Olá, sou Ruben Almeiras, estou aqui para fazer as vossas políticas. Eu acho que é diferente, é um bocado difícil, porque estamos a fazer os treinos individuais, mas estamos aqui para trabalhar para o começo da época. Também vai ser mais difícil, porque não temos o apoio dos adeptos, mas também temos que olhar um pouco para a saúde de cada um. Eu acho que é uma decisão correta. A verdade é que só via os jogos de Sporting, a minha família, a Sporting e a Benfica, então só via os árbitros, assistia pouco, via mais só era futebol em inglês. Há muitos, há muitos, há muitos. Eu acho que só para dizer só um nome, não sei, posso ser três. Gustavo, e dado que ele tem muita qualidade, muita, muita qualidade. O Tony também é outro, que está simpatia, marca muito gols, ajuda também a muita equipa. Agora tem que fazer uma defesa, defesa, defesa. Patrick, também Nélan, Rich, Robert, até muitos. Não posso, não posso ser, não devo deixar assim. Eu acho que a diferença também é grande. Eu acho que quando eu vim para aqui, para o São Amelicão, eu acho que nós temos um balneário e também equipa técnica que é muito junta. Nós somos uma equipa muito junta, que nem são colegas, são quase amigos, que ajudam dia a dia, dentro do campo e fora do campo. Eu acho que é uma diferença muito grande nesse aspecto. E, com certeza, estamos uma equipa muito unida dentro do campo e também fora. a minha família foi um dia, uma noite muito especial para mim e também para minha família. De ver tantos jogos, como disse, do Sporting e a minha família, como estava lá para assistir o jogo, também e ver, eu acho que marcou também na minha vida e também na vida dele. O Sporting foi um jogo que mais marcou. Fomos lá, ganhámos fora e também o José e a equipa a ganhar, porque foi o jogo que mais marcou. Os adeptos estão sempre lá, sempre apoiam em casa, estão sempre lá, por isso me surpreendi um bocado. Eu pensava que não iam ser assim, fazer tanto barulho, tanto animados como são, por isso foi uma experiência positiva. Gostado, não me lembro, por acaso não me lembro. Mas podemos ir outra vez, se quiseres, para decidir o que é a melhor. Eu acho que desde pequeno sempre cheguei à bola. Sempre vi mais o meu tio, também jogava lá no bairro onde eu cresci e sempre tentei jogar todos os dias com a bola. Mas quando eu cresci e tinha um contrato de top, eu acho que foi nesse dia que ele disse que podia fazer uma carreira deste desporto. Eu acho que eu tenho muitas memórias. Eu acho que antes de treinar com eles, com 16 anos, eu assistia muitos treinos. E havia jogadores de muita qualidade que um dia eu pensava, um dia eu quero ser como eles, quero atingir o que eles atingiram na carreira. Por isso eu acho que foi uma motivação para mim para continuar a trabalhar. Depois, quando fiz 17 anos, foi o meu primeiro treino com eles. E depois, daí até aos 19, treinei quase todos os dias com eles. E sempre me ajudaram os jogadores que sempre falavam comigo, falavam o que eu podia fazer, o que não fazer. E eu acho que foi muito boa a educação que eu tive lá. Sim, é verdade que eu jogo na direita, mas também já joguei na esquerda, já joguei no B10. Eu acho que o importante é sempre estar confiante e ter muita liberdade no campo para ajudar a minha equipa. Mas também eu prefiro, prefiro jogar direita, esquerda, B10 é igual. Não prefiro um lado para o outro. Sim, eu acho que era bom. Só que temos que concentrar no próximo jogo, sempre um jogo cada vez. Tentar ganhar os jogos todos, claro, mas se não for possível, vamos tentar, atingir e tentar. Como eu disse, tentar ganhar todos os jogos e depois vamos ver onde ficamos. Sim, a verdade é que tenho anos de contrato aqui. Estou muito contente aqui, sempre disse que estou muito contente aqui. Gosto do estádio, dos adeptos, do treinador, dos meus colegas. O projeto é muito bom. Nunca sabes em futebol onde é que vai estar, mas neste momento estou contente aqui. O melhor sonho é sempre ganhar coisas, ganhar troféus, jogar jogos importantes. Já fiz um sonho meu, que era jogar na Alvalade. E eu acho que isso só dá motivação para chegar mais longe, tentar sempre puxar todos os dias para treinar melhor e tentar sonhar alto. Sim, acho que todos os jogadores sonham para jogar na seleção, para jogar num nível mais alto. Mas também eu acho que é importante ir para o trabalho e gostar onde estás a trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, estar num clube muito grande e não gostar de estar lá. Por isso eu acho que vêm as duas coisas. Eu acho muito importante também estar feliz quando vais trabalhar. Obrigado a todos. Estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.